Fatores de risco da artrite reumatoide O antígeno leucocitário humano, HLA, é o fator de risco genético mais importante para a AR, responsável por 30% a 50% da suscetibilidade genética global para a AR. A associação mais forte conhecida é com os alelos do gene HLA-DRB1, ex-0404, asterisco 0401, que codificam uma sequência de aminoácidos chamada de epítopo compartilhado, EC. O EC é relacionado à apresentação de peptídeos citrulinados, seleção de linfócitos t-autorreativos e consequente exacerbação da resposta imune adaptativa, liberação de citocinas inflamatórias, ES, TNF, IL-6, IL-1 e ativação de linfócitos B, produção de fator reumatoide. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos, segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus!